Fala minha gente beleza pura, esse é Startup Company, eu sou coqueiro e a gente vai começar uma novíssima aventura Esse jogo que é um jogo de gestão, bem parecido com Mad Games Tycoon, bem parecido com Software Inc É parecido em alguns aspectos, em outros não Bem, vamos dar uma olhada, novo jogo, criando sonhos Poderia até ser, mas vamos fazer a Coqueral 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 Dreams Hemenagem aos sonhos Vamos ver qual é Coqueral Dreams, ok Primeira coisa a fazer é pegar o empréstimo que a gente não tem dinheiro nenhum Então, ok, confirmar empréstimo Ok, perfect, calma, calma amigo, não se empolgue Pausa Poderia pagar agora, mas não é o caso Nós temos dois e-mails Bem-vindo a Startup Company Objetivos Primeira coisa, vá até a Finanças, faça um empréstimo, contrate um executivo Ó, tá em português, legal, isso é bom Executivo de venda para conseguir contratos, ok E para finalizar seu primeiro contato, você deve contratar um desenvolvedor e desenvolvedores Desenvolvedor e desenvolver os componentes necessários, ok Espero que você divirta-se, muito bem Espero que você se divirta, ok, ainda tem outro e-mail Novo empréstimo, tá, 40 milhões em cash, 40 mil, bom, 40 mil, vamos lá 40 mil, ok Então agora a gente vai ter que começar a contratar funcionários Mas ele e os funcionários vão ter que ter um lugar para se sentar, né Vamos fazer, sei lá Sei lá Pode ser assim E aqui a gente contrata um funcionário para essa função Que vai ser o executivo de vendas, né Por enquanto a gente só tem como contratar até o designer, se eu não me engano Não Só até o desenvolvedor Bom, executivo de vendas, iniciar recrutamento Vamos ver os candidatos chegarem Chegou um já 4,800 Vamos ver se tem algum que tenha, sei lá, um salário melhor Um salário mais baratinho para a gente pagar Não sei O primeiro está melhor do que... Nós estamos perdendo dinheiro já Estamos com 35 milhões Talvez essa procura, né, tenha custado um pouquinho caro para nós Vamos ver se mais alguém se candidata Bom, acho que... Bom, mais um 4,400 Já está mais em conta isso aqui Ainda está caro, né Mas vamos contratar A Betty Johnson está contratada Recrutamento A gente pode cancelar E a gente agora procura um desenvolvedor Aqui a gente bota a Betty Johnson já para trabalhar E para procurar um contrato Que é assim que a gente faz o dinheiro, né Já temos alguns candidatos Vamos dar um look Vamos dar um look Desenvolvedor 5 milhões Está caro, hein Está caro, sim 7 milhões 7 milhões Está caríssimo Peraí, executivo de venda eu vou tirar daqui Para a gente não se confundir Olha, pelo menos um mais ou menos em conta Mais um 5 milhões Pausa Ele achou um contrato para a gente fazer Então seria bom a gente já contratar um funcionário Vamos lá Vamos contratar a Lou Johnson Ok, está contratada Para que ela comece a trabalhar A gente tem que colocar uma mesa também Vamos botar assim Um pouquinho separado Aguardando instruções Responder a oferta Então a gente vai precisar de dois módulos Desse estilo aqui, né Dois módulos de back-end Componentes de back-end Ok, why not Why not Vamos aceitar o contrato Média urgência Meio preocupante, né Vamos ver se a gente consegue fazer Selecionar Então vamos botar lá para produzir imediatamente Esse componente Componente de back-end Ok, vai custar mil para a gente abrir Normal Normal Deixa ela fazendo Ok Perfeito Pausa O que nós podemos botar no nosso Estamos perdendo dinheiro a rodo, né Nosso escritório A gente pode colocar um vaso Já de plantas A gente pode colocar Um armário Acho que não ficaria tão mal aqui não, né Vamos colocar um armário Não sei se também Se isso influencia muito Não sei Coloquem nos comentários Se vocês Conhecerem melhor do jogo De repente Isso aqui influencia bastante De repente nada Tá feia essa posição aqui Mas a gente vai deixar A gente vai deixar Contrato Ok Nós não temos Enquanto nenhum De back-end Ele tá fazendo, né Ela tá fazendo A gente já pode Contratar mais um Eu acho que De repente seria muito Mais um desenvolvedor, né A gente continua procurando A gente continua procurando Nós temos alguns Candidatos Cinco milhões Cinco milhões Vamos deixar Vamos continuar a procura Enquanto isso Ela tá fazendo Back-end Nós temos algumas horas Para entregar o trabalho Funcionários Candidatos Quero mais Quero mais Um baratinho Por favor É, eu acho que Não vai pintar Mais ninguém Não, né Vamos contratar Então Cinco e cem Talvez a gente vai A valência, né Não sei A ajuda de vocês É muito importante Vamos fazer Back-end Então Vai custar mil Mas vai ajudar No processo, né Tá bom Vai Componente de back-end Avançaram até o início Do dia Agora caiu a noite Eles foram para casa Tem mais um candidato Mas a gente já Contratou o que a gente queria Nem é tão barato É, bem barato Bem mais barato Varia a pena Esperar um pouquinho Mas ele é pior, né Em compensação Bem pior Tem isso também É, recrutamento Vamos parar Vamos dar um stop Cancelar Senão ele vai ficar Procurando direto Nós já estamos Com 24 milhões Quer dizer Nosso dinheiro Caiu bastante, né A gente tem que começar A produzir esses contratos A enviar Para que a gente Ganhe grana Vamos avançar Componente de back-end Quantas horas faltam Ocioso? Não Ninguém pode ficar ocioso aqui Ele vai fazer o back-end Vamos fazer o outro, né Um milhão Um milhão não Mil Para abrir A gente abre o outro Para pausa Pausa Bota ele para fazer Abriu Bota para fazer Ok Componente de back-end Ele vai completar Agora a gente vai poder Enviar o trabalho Pronto Nada de ocioso Continua no back-end Vai Agora a gente pode Entregar o nosso contrato Ganhamos um milhão e seiscentos Nem foi muita coisa Continua procurando o contrato Não sei se é uma boa Achar um novo gerente Não sei É isso que tem que saber O jogo é meio Assim A gente tem que Planejar O crescimento da empresa E ver qual é a necessidade Vamos ver o contato Que vai cair Para nós Um milhão e seiscentos Bem pouco, né Bem pouco Um E um Ok Vamos aceitar Esse vai ser bem fácil Também Acho que a gente vai fazer Ele daqui a pouquinho Ocioso não Vamos abrir Esse Então Essa funcionária Já pode fazer Os três tipos Tá ocioso Não pode ficar ocioso Continua no back-end Podemos entregar O contrato Contrato concluído Pagamento total Milhão e seiscentos Agora passamos Para o nível 2 O designer Foi desbloqueado E a gente pode Também adicionar Esses itens Ao nosso Escritório Não fica ocioso Vai procurar Contrato Tá em pausa Tá de boa Bom Então a gente Vai ter que contratar Um designer A gente vai ter que Botar uma mobília No nosso Escritório Uhum 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 Vamos botar o designer Do lado de cá Designer Do lado de cá Ok Funcionários Vamos começar A procurar Tal do designer Recrutamento Ok Vamos ver se a gente pode Comprar mais um item Para o nosso escritório Para ele ficar mais Mais esquema Talvez esse Deixa eu ver Talvez a maquininha A maquininha custa Quanto Uns 500 mil Vamos botar Aqui do lado do móvel Ok Estamos gastando dinheiro Mas eu acho que Isso melhora muito A aparência Do nosso escritório Uma plantinha Aqui também Ficar de esquema Daqui a pouco A gente bota um sofá Ou outra coisa Vamos ver É Já temos candidatos 4 e 100 Esse tá bom Por enquanto Tá bem bom Ah não É desenvolvedor Não tá valendo Bom Vamos tirar ele daqui Vamos deixar só os designers Por enquanto Procurando o contrato Componente de rede Componente de back-end Achamos um contrato Então vai precisar Dois desse E um desse Baixa urgência Vamos aceitar Vai pagar mal Vai pagar mal Mas a gente aceita Que a gente tá precisando De dinheiro Componente de rede Ok Deixa fazer Componente de back-end Tá no contrato Ok Quero mais candidatos Quero mais candidatos Mais funcionários Só temos um candidato Por enquanto Tá fraco Vamos avançar Até o dia Seguinte Vamos lá Agora nós temos Uma Peca deles Vários designers Vamos contratar Esse aqui A 4 e 300 Tem um nível Até bom Né 4 e 100 Só que ele é bem pior Bem pior Mas não tem problema De ser pior não 4 e 100 Vamos pegar Não sei Estou usando Essa estratégia Então os funcionários Ruins Né No início 6 6 6 6 6 Bom É 1.4 2.8 Vamos abrir Esse aqui Gastando dinheiro A rodo Começar A produzir Esses outros esquemas O designer faz Outro tipo De De esqueminha Deixa eu ver Como é que tá Ela aqui Ok Tá ansioso Vai custar Caro pra gente Abrir aqui A gente tá precisando Viu Vamos lá Vamos usar Custa caro Tem isso também Deixar de repente Um funcionário Especializado Na produção De um determinado Item Não sei São experiências A fazer O jogo Estimula Esses testes A gente Não tem Ainda Componente De rede Mas ela Tá fazendo Ok Ocioso Não Amigo Candidato A gente Não precisa Mais Você vê Se tem Muito barato Não Não tem Acho que Nós pegamos Um bom Relativamente Bom Cancelar Ok Tá administrando O contrato E a gente Tá fazendo Já alguns Componentes Gráficos Não sei Se isso É interessante Agora Coloca aí Na seção De comentários Por favor Se vocês Souberem Eu acho Que a gente Faz Backend Deixa eu ver O contrato Precisa Faz o I Também Ok User Interface Ok Já terminou Uhum Talvez A gente Possa começar A abrir Essas outras Também Já Né Componente De rede Já tá Aberto Vamos fazer Isso aqui Pra abrir Custa Mil Né Aqui Custa Quanto Mil Um Mil Também Tudo Custa Mil Vai Fazendo Isso Aqui Por enquanto A gente Não tá Precisando Muito Das Outras Coisas É O Contrato Podemos Entregar Agora Por enquanto Não pagamos Nenhuma taxa De atraso Estamos Bem Procurar Outro Contrato Vai Lá Ocioso Hum Bom É Componente De rede Vai Ganhar 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 Dinheiro Estamos Estabilizados Mais ou Menos Estabilizados Né Assim Eu acredito Não sei Quanto A gente Paga Quando Que É O Pagamento Não Sei Vai Desse Aqui Parece Simples Né Parece Bem Simples E Custa 2 Milhões Aceito Ocioso Ocioso Vai Por enquanto Vai Faz mais Um Aqui Tá adiantando Serviço Na verdade Né Só adiantando Serviço Não Não vou Abrir Esse aqui Não Talvez Eu abra Com ele Esse aqui Talvez Talvez Esses levam Bastante Tempo Para Produção Né Não Tenho Certeza Ainda Bom Faz mais Um Desse Enquanto Tá De Boa Tá De Boa Terminou O Dia Ok Dia 3 Bom Minha Mais ou menos Isso Esses esqueminhas Daqui a pouco A gente vai Poder Montar Ou seja Juntar Esses Componentes Iniciais Né Para Fazer Um Componente Maior E Daqui a pouco A gente vai Poder Também Criar Um Produto Que Essa É A Intenção Né A gente Por enquanto Tá Fazendo Contrato Daqui a pouco A gente Vai Ter Um Produto Ativo No Mercado E São Lojas Virtuais Serviço De Streaming Mídia Social Né Um Desses A gente Vai Tentar Fazer Vamos Ver O que Que É Nossa Loja Que É Nossa Fábrica Ou Que Nosso Estúdio Se Especializa É Isso Bom Vou Ficar Por Aqui Estou Aguardando As Dicas E Conselhos De Vocês Para A gente Continuar Essa Nossa Aventura Valeu Minha Gente Um Beijo Um Abraço E Até A Próxima Fui